Parece que tem um caminho fora. Espera. Volte. Está bem mais feio agora. Você disse que queria ser um herói. Queria que eu tivesse. Você acha que estamos atrás do material. Alguém deveria dizer que não estamos. Seja meu destino. Tem que manter sua guarda. Ok. Tomem. Tomem. O que é isso? 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 Não faça isso para você! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sephiroth! O que é isso? 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 Eu não vou deixar você abaixar. Mostra-lhes o que podemos fazer. Pegue-os! Mostra-lhes o que podemos fazer. Sephiron, diga-lhe. Defensa-lou. Dammit! Não de novo! Temos juntos! Misturar você. Vamos juntos! Vamos juntos! Eu tenho você! Perfeito! Eu tenho isso! O que é isso? Isso é desligado Derrote a criatura B-Shout da montanha com um ataque coordenado de Cloud de Sephiroth. Usa habilidade de Cinergia, Eles Dupla, no menu de comando para fazer o Guardião da bateria afundar no solo da caverna, um Eclatuxedos. Fique alerta. Tudo bem. Você vai precisar de minha ajuda. Precisamos trabalhar juntos. Não pode ir perto do Moncom. Estou bem. Estou bem. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Sim, senhor. Fique aqui. Fique aqui. Vamos lá. Fique aqui. Só a barra de limite especial se enche quando você sofre dano na tordua dos inimigos. Quando a barra fica cheia, eu uso o famoso Limit Break. Eu tenho isso. Você está bem. Eles querem ter cuidado com o fio. Eles querem ter cuidado com o fio. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. A gente fica. Conhecei pela costa. Vem cá. Vamos lá. Vem cá. Eu nunca vou, é onde você quer, mas работать localmente não éшеão! Olhe o gás! Uau! Pegue ele! Mostra-lhes o que podemos fazer! Coloca-lhes o que podemos fazer! Vamos terminar! O que é você? Sim! Pegue ele! Eu não vou deixar você! Entendi! Sephiroth! Aí! Pegue ele de aqui! Pegue ele de aqui! Boa trabalho! Boa trabalho! Pegue ele de aqui! Pegue ele! Talvez eu estou perdendo algo aqui! Mas tudo o que você disse faz o Sephiroth parecer como um cara de levantamento! Bem... Ele...